Se você tem em São Paulo uma loja com os melhores equipamentos do mundo, por que o som da sua televisão, do seu vídeo, do CD, vai continuar do jeito que está? Fala a verdade, hein, Fábio? Eu não sei. O Fábio é o seguinte, ele faz o projeto que você precisa para um pequeno apartamento, para um grande auditório, para qualquer tipo de som que você faz um projeto. Isso, para o que você precisar, a gente está capacitado, tem os melhores fornecedores, melhores fabricantes, melhores engenheiros, melhores instaladores. E atende a todos os gostos e bolsos. Isso. Você quer um exemplo para você falar assim, eu posso ter na minha casa um som de cinema? Esse daqui é aquele conjunto Philips. Isso, é o pacote da Philips, vem o receiver do Micrológico, o videocassete hi-fi estéreo e o conjunto de cinco caixas. Cinco caixas acústicas, né? Tudo isso por quanto, Fábio? Isso R$ 1.090,00, fazendo em quatro vezes sem juros. Em quatro sem juros. Então, leve já o som do cinema para a sua TV. Aqui na Pau M você pode fazer o projeto. Além disso, você tem as melhores marcas. Aqui tem de tudo. Fala um pouquinho. Desde Marantz. Marantz, Yamaha, caixas acústicas Kef, BW, Coke, Aldo. O que você precisar. Olha só, ele faz todo o projeto para você. Quer colocar um rack? Você também pode fazer um rack? Posso fazer um rack. Posso fazer uma estante. Uma estante. A pessoa imaginando o Fábio Projeto. Agora, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui o laboratório que ele tem. Porque aqui é o seguinte, o que você nem imagina, já tem na Pau M. Quer um exemplo? Essa caixa aqui, vamos mostrar aqui, Fábio. Você fala assim, olha que interessante. Gente, mostra aqui atrás, Flash. Olha só a espessura. Ela é muito fina. Tudo isso daqui, essa tela toda, ela vibra. É isso? Esse é um painel eletrostático da Martin Logan. Esse sistema que vocês estão montados aqui, você só encontra em Nova York, em duas lojas. Em Milão, em uma loja. Em São Paulo, também em uma loja. Aqui na Pau M. Esse conjunto de caixas aqui, quanto você faz hoje aqui em São Paulo? Esse conjunto de caixas está saindo 5.500 dólares. O som é inacreditável. Porque tudo que você está vendo aí, vibra com som de alta fidelidade. É incrível. Muito bem. Olha, de segunda a sexta, das 9 às 18, sábado até às 13 horas, fica na rua Sumidouro 325. Qualquer dúvida e para fazer o seu projeto é só ligar... 813-6300. Pau M, nota 10.